A semana começou com um frio intenso em Santa Maria e deve seguir assim nos próximos dias. A previsão de geada para amanhã desta segunda-feira não se confirmou, mas o frio foi intenso. A temperatura mínima agora, por volta de 7h15 da manhã, aqui no bairro Boi Morto, foi de 5,6 graus. Após o nascer do sol, a temperatura ainda caiu mais, 5,1 graus. Depois, durante a manhã, o sol ajudou a aquecer quem saiu de casa cedo. Foi o caso do Paulo, que saiu para pegar um ônibus por volta de 8h da manhã. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, mas o frio é ruim, principalmente para as crianças também, que tem que sair de manhã. Aí o frio está, de ontem e hoje estava horrível o frio. A região teve temperatura negativa. Em Cruzalta, fez menos 1,7 graus. Em Santiago, a temperatura foi de 0 grau e em Tupanceritã, 1,2 graus. Entende o segundo lugar, ''Neroname'' A região teve após oαιre. Em Portugal, a testa de 100 mil miliótrasiltaba, Em巴at, o qual seria a convenir a toda hora da manhã. 10 milhões de liters da manhã barulada, Toda cada semana que nós podemos gerir em Perth runs. Dia de agir contra as crianças e 11 dias e 18% de esperançaичão. Ah,Tup reducem.. Tua supress衣ação do czas não há tempo.